Olá a todos, aqui é Márcio Balda, infusado.com.br Essa daqui é uma placa-mãe ASRock G31MS É um kit, na verdade, vai ela, o espelho e o processador Mas vamos lá, falar rapidinho da placa-mãe O espelho, pra quem não sabe, é isso daqui Ele serve pra tampar os vãos da placa-mãe Deixa eu dar o foco aqui E não deixar os espaços abertos É estética Então, mouse e teclado PS2 Porta serial VGA, que é a saída de vídeo 4 portas USB RJ45, entrada e saída de áudio O processador eu vou deixar na descrição do anúncio Mas ele só aceita A placa-mãe só aceita 775 E aqui os slots de expansão Mini PCI Express X1 O nome técnico correto é PCI Express X1 Mini PCI Express é o nome que o mercado dá PCI Express X16 Que é onde a entrada da placa divide as duas PCIs normais Aqui no fundo são as quatro portas SATA Os dois barramentos DDR2 Que é onde vai a entrada Dos PCs de memória RAM 24 pinos E esses quatro pinos é a entrada da fonte ATX Que é pra alimentação da placa-mãe Beleza? Qualquer dúvida que você tiver Manda lá no campo contatos Que a gente vai estar respondendo prontamente Beleza? Obrigado Fui